Tem a liberdade de estar ajudando também o pessoal do meio para frente, é claro, mantendo essa posição de defesa de segundo volante, mas liberdade também para atacar e essa posição que eu já vinha jogando antigamente, principalmente no Santos. Então, com essa liberdade de chegada, espero estar podendo chegar e poder ajudar a equipe também, se possível, fazendo gols.